Fala pessoal, Nilson Master Drive, como é que vocês estão? Olhem essa máquina pessoal que chegou aqui, que coisa linda! Se trata aí de um 540 Plus, olha que lindo ficou tudo branco assim. Que demais hein, essas lanternas já da nova, a barra estabilizadora aqui. Um CMT para 90 toneladas, esse Plus está lindo hein! Nossa, esse defletor lateral aqui está demais hein, de chassi. Paralama pintado na cor do veículo, paralama traseiro e dianteiro. Mas paralama novo pessoal, aqui quando vem mais completo ali com pacote de Adas 2, aí vem um sensor de ponto cego aqui. Está lindo, lindo, lindo! R540. Tem aí o pacote de frenagem né, freio ativo, de faixa, luminosidade, os faróis auxiliares no meio da grade no teto, um climatizador. Está muito lindo, vamos encostar ela ali, colocar ela ali na frente ali. Vamos dar uma olhada, o que tem de equipamento por dentro aqui. Pessoal, detalhe, colocou chave, não bate a porta com chave colocada nela não, sempre tira a chave, encostei, tranquei, abri, tira a chave e abre. Então, esse detalhe aí ajuda em algum probleminha, alguma coisa que possa ter aí futuramente. Eeeh Highline! Eu costumo falar Highline é vida! Olha! O climatizador, olha, já vejo aqui que tem um bluetooth, né, através desse microfone aqui. Tacógrafo já do brabo, aquele airbag. Muito top! Está com o volante travado aqui, vamos destravar ele. Chegar um pouquinho para o lado do volante e girar a chave, ó. Aí ele destrava o volante. Bom, tem o retarder, né, porque é plus, todo plus tem retarder. Desse detalhezinho Black Piano. Mais o painel de entrada, que já é top demais. Multimídia aqui de entrada. Ó, o de frenagem ativa, de saída de faixa, o auxiliar de rampa. Esse tem tomada de força, bloqueio, controle de tração. Luz da cabine e luz de leitura. Chave geral dentro da cabine. Show! Ó, encostinho de braço. Deixa eu ver a geladeira. Ah, aquela nossa refrigerador, né, que não pode faltar. Vamos encostar ele ali na frente, ali. Que demais. Olha o cálculo, pessoal. Olha só. Olha lá. Eu olho lá no retrovisor dianteiro, ó. Pra ver se passa. Que é isso, hein? Friamento calculado. Olha aí o tanto de veículo que tem. Vou colocar ele lá do lado do vermelho lá. Vermelho roubei. Famoso vermelho roubei. Lindo esse vermelho. Esse vermelho é de demonstração nossa. É um 460. Pessoal, deu um excelente resultado na empresa que tava aqui. Não, ele andando lá pro lado, lado de querência, com fresa. Ele rodou um dia 1.200 km vazio, né? Numa carreta quarto eixo. Uma carreta com quatro eixos. 1.200 km ele rodou vazio. Deu 5,30 de média, pessoal. Eu fiquei de cara com aquele dia. Mesmo vazio, 5,30 de média é muita coisa, né? Não costuma dar isso nem no cavalo. Esse super aí, 460, deu com a carreta quarto eixo. Que é mais pesado, um eixo a mais, né? Mesmo estando levantado, é mais peso. Deu 5,30 de média. Eu sei que em algumas viagens, carregado, 100% carregado em alguns pedaços lá. Tava dando mais que 3, 3 e pouquinho. Não, é um resultado excelente, né? Média, cada situação é uma, né? Cada região é uma média diferente. Então, pode ser que a região lá seja muito boa pra fazer média. Mas esse super, realmente, ele é demais. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui por fora, mais uma vez. Ó, o regulador de retrovisor só do lado do passageiro, não é? E já tem o acendimento automático aqui. Aí, ó, vou fechar a porta. Eu tranco e tiro a chave, né? Não larga a chave na porta. Não precisa ver se tiver chaveiro. Bate na lata. Estraga o tambor. Ô, coisa linda, hein? Lindo demais. É isso aí, pessoal. Queria estar mostrando pra vocês aí. Gostaram? Dá um joinha aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Sempre que tiver uma novidade, eu tô aí trazendo pra vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau